E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês uma segunda gameplay de Douglings. Eu sei que ninguém me pediu pra fazer uma nova gameplay desse game aqui, mas é muito comum as pessoas perguntarem qual é o jogo que eu realmente jogo de vez em quando. Então esse aqui é o game que eu estou jogando no momento, estou jogando de verdade, por isso que gravei a primeira gameplay e agora gravei uma outra gameplay pra vocês com alguns níveis novos. O jogo tem um monte de fase aí, eu vou tentar chegar o mais longe possível. Eu estou jogando aqui na versão do PC, que vocês podem comprar lá na Steam, mas também o game está disponível para o Xbox One e também para o Nintendo Switch. Muito legal, aliás a versão do Nintendo Switch saiu agora recentemente, mas eu estou jogando aqui na Steam, beleza? O jogo é bem baratinho e é bem legal, cara, pra quem gosta de um game de puzzle, eu sinceramente recomendo pra vocês, eu achei bem bacana, bem divertido mesmo. Bom, o game é relativamente simples, eu já falei bastante coisa sobre o game lá na primeira gameplay e estou dando continuidade aqui pra vocês. É claro que lembra muitos jogos mais clássicos aí, como o Breakout do Atari, antigão, bem clássico e bem bacana mesmo. E dá pra você misturar aí com Puzzle Bobbler, entre outros clássicos aí na história dos videogames. Eu vou tentar aqui chegar o mais longe possível, né? Basicamente eu tenho que pegar algumas estrelas aí pra poder melhorar o meu personagem, que ao longo do modo arcade, ao longo da campanha do game, você vai desbloqueando alguns personagens aí que eles se transformam. Isso é bem legal, dá pra transformar em várias coisas aí, vários personagens diferentes. E agora inclusive vocês viram no comecinho do vídeo aí que dá pra se transformar num carinha, num bichinho que usa armas, que facilita vocês aí a salvarem os bichinhos aí em cima. Bom, o jogo é simples, é tranquilo, é de boa, mas ele é viciante, é o mal desses games de puzzle, né? Você fica jogando, 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 quando vai ver, tá lá com 20, 30 horas de jogatina, especialmente nos celulares. Infelizmente esse game não está disponível nos celulares, pelo menos não que eu saiba. Que eu saiba é só PC, Xbox One e também no Nintendo Switch. Bom, eu vou deixar rolando a gameplay aí, rapaziada. Então pra quem me pergunta aí com certa frequência qual é o game que eu estou jogando na atualidade, é esse aqui. Acreditem, é verdade, tô jogando e tô jogando bastante sim. Bom, então é isso aí, vou deixar rolando aí um pouco mais de gameplay pra vocês. Só vale ressaltar que mais informações vocês encontram na descrição do vídeo. E por hoje é só, quem sabe aí eu ganho um like e ainda mais a inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Show off! Colador! Colador! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?